Uma rua calma, com uma paisagem de tirar o fôlego. Muitas vezes, as pessoas que passam por aqui não reparam no nome escrito na placa, o Wilson Aparecida. O nome dele foi dada a esta rua que pertence ao conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares 2. Uma homenagem a alguém que sempre acolheu e cuidou do próximo. A rua aqui costuma ser bem familiar, valor que o Wilson sempre pegou como pilar em sua vida. O Wilson nasceu em São José dos Campos em 1944. Morou grande parte da sua vida no bairro Jardim Paulista, onde começou a trabalhar, conheceu sua esposa e criou três filhos. Para ele não tinha tempo ruim. Ele se entumava, era com jovens, era com adultos. Ele sabia falar sobre, conversar sobre qualquer assunto. Ele entrava numa dinâmica fácil, num bate-papo fácil, seja que era com jovens ou era com adultos. Ele era muito querido na comunidade. Não tem assim, tudo que você possa imaginar que ele podia ajudar, ele ajudava. A dedicação pelo trabalho sempre acompanhou o Wilson e atravessou gerações. O filho Eduardo conta que o pai foi exemplo de estudo e responsabilidade. Ele sempre falava, graças a Deus, eu nunca precisei faltar um dia de trabalho. Era um ponto forte dele. E foi pela excelência no trabalho que o Wilson e a esposa Ruth foram convidados pela Diocese de São José dos Campos a iniciar um projeto social com casais da igreja. Nesse contato eu criei uma nova amizade que se chama Família Núcleo São João. E foi no Núcleo São João que eu aprendi, eu e o Wilson, aprendemos a trabalhar em comunidade. Porque até então nós não fazíamos nada. Nós só íamos na missa. Daí, depois que nós fizemos esse retiro, eu senti a necessidade, nós dois sentimos a necessidade, de fazer alguma coisa, trabalhar na nossa paróquia, ajudar, ver o que eu podia fazer. Para montar o Núcleo São João, o Wilson chamou alguns casais de amigos. Entre eles, o José Cláudio e a Tereza. A amizade e parceria foi tão forte que o casal acompanhou o Wilson até o último dia de vida. Sempre foi um exemplo de pessoa correta, que gostava das coisas certas. Foi muito gratificante ter essa convivência com ele. Em 2018, dois anos após o falecimento, a Câmara Municipal de São José dos Campos homenageou o Wilson, dando o nome dele à rua que fica no bairro Pinheirinho dos Palmares 2. Um presente que eternizou este joseense na memória da cidade. Foi muito gratificante saber que ele foi muito e é muito amado por muitas pessoas, tanto nos projetos sociais que ele executou, na igreja, fora da igreja também, como trabalho, como trabalhador, tenho certeza que ele foi um excelente profissional. É um prêmio para ele, seja onde ele esteja. Com certeza ele tem gostado muito, né? E a família fica super honrada com tudo isso aí. Um presente da Câmara de São José. Hoje, esse nome escrito na placa mantém vivo o empenho e carinho que o Wilson tinha pela família, amigos e, principalmente, pelo trabalho. Coincidência ou não, a rua que leva o nome dele é rodeada de famílias que hoje vivem com mais conforto e bem-estar. Sem dúvidas, o que o Wilson buscava com trabalhos solidários. Ele era exemplo em toda a área que ele participava na comunidade. Todo mundo gostava dele. Ele era muito sorridente, muito amigo. Legenda Adriana Zanotto